O 12º encontro de governadores do Sul e do Sudeste está promovendo parcerias entre os estados. Nesta edição, o destaque é a área de segurança pública. O segundo dia do COSUD foi marcado por parcerias. Uma das mais importantes foi o acordo firmado entre Santa Catarina e o Paraná, que põe fim no impasse de 30 anos e que se arrasta na justiça sobre os royalties do petróleo. Os dois estados decidiram aplicar os recursos que ultrapassam a marca de 250 milhões de reais em obras de infraestrutura. Então, de brincadeira, os governadores só não acertaram o valor exato. Tinha uma solução a longo prazo, onde isso viraria um precatório e Santa Catarina poderia receber daqui mais ou menos 10 anos, 7 anos. E eu fiz uma antecipação dessa proposta para o governador Jorginho, que a gente pudesse escolher investimento em infraestrutura onde atendesse os dois estados. O Paraná é um canteiro de obra. Santa Catarina também está fazendo um esforço grande para que a gente conserte estrada, faça novas estradas, duplique. Além desse acordo, o estado catarinense disponibilizou o sistema CIGF da Secretaria de Estado da Fazenda para São Paulo. Outra parceria entre os dois estados é a liberação do sistema usado pela segurança pública, o CISP, em Santa Catarina. Os ministérios públicos de todos os sete estados também firmaram um convênio, um acordo para combater o crime organizado. Se nós assumirmos um compromisso público de trabalhar de forma mais unida, com mais planejamento, com todas as forças de segurança, trabalhando em conjunto, o resultado vai ser muito mais significativo. Já neste sábado, será entregue a Carta de Florianópolis. O documento recebe o nome da cidade anfitriã e nele consta todas as discussões durante o COSUD. Mas nesse em específico, um que vai chamar a atenção é da segurança pública, já que envolveu todos os estados e deve ser um dos mais emblemáticos.